Ah, 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 é putaria com a FG, cachorra da Cooper, é Lice que tá tocando daquele jeito que você merece, você quer marretada do Tom? Eu tô quer porradeiro de leve, você quer marretada do Tom? Você quer uma retada do Tom, eu sou até perradeiro de leve Você quer uma retada do Tom, eu sou até perradeiro de leve Fica de lado, eu te pego sem dó Fica de, fica de pato, peraia que eu vou te tocar essa tropa do Thor A Diego, pra que ela toma botada, vai! A Diego, pra que ela toma botada, vai! A Diego, pra que ela toma botada, vai! A costela, ela toma soca! A Diego, pra que ela toma botada, vai! Muito querido por elas! O nome do VT é Lopes, tá tombando nas favelas! Tá ligado, né? Você quer o LZ Santos, só porque ele tá na mídia É putaria com o FG, cachorrada com o PL É LZ que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer marretada do Thor? Toma marretada do Thor Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Aquequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque Porque ele tá na mídia